Então, a aula de hoje a gente vai entrar na parte de programas, tá? Que nós chamamos de geoprocessamento ou geotecnologias, tá bom? Então, eu vou dar uma explicação para vocês sobre esse conceito, tá? Então, quando a gente fala de geotecnologia, o aplicado tem a ver com o programa, tá? Com a parte de software, tá bom? E software e hardware também, tá? Então, como eu disse para vocês lá no começo das aulas, né? A gente falou muito sobre os mapas, né? E antigamente os mapas eram feitos à mão, na prancheta. Aí, com o advento do computador, os mapas começaram a ser feitos nos programas, né? Desde a década de 80. Então, o programa era usado justamente para quê? Para acompanhar as mudanças que aconteciam na superfície, tá? Antigamente era feito o quê? Com o uso de imagens aéreas, né? Aquelas imagens preto e branco, né? E também visitas em campo. Então, o técnico ia para campo, registrava o que ele via com os olhos e depois ele passava para o mapa, né? Então, a geotecnologia, o que ela é? Tem esse conceito, ó. Ela é um conjunto de técnicas e processos que visam estudar o espaço geográfico com seus elementos naturais ou artificiais. buscando atender as necessidades de levantamento e organização, tá? Então, hoje, quando a gente trabalha com geotecnologia, a gente usa muito o quê? A gente usa muito os radares e os satélites, tá? Eles são ferramentas primordiais para a gente fazer o acompanhamento da superfície, tá? E a gente fala hoje também que, por causa dos programas e da alta tecnologia dos satélites, a gente fala que a cartografia, ela tem uma precisão milimétrica, né? Quando a gente fala precisão, a gente tem a ver com a posição, a exatidão, né? E aí, também, o que ajuda muito é o GPS, né? Que é o aparelho que é usado para você se encontrar na superfície, né? Então, quando a gente fala de geotecnologias, a geotecnologia, ela é dividida em quatro elementos, tá? A primeira, que é o que a gente fala de sistemas de informações geográficas, que são os programas, tá? Isso aqui, na verdade, está por último, tá? A gente vai ver isso daqui como item 4, tá? SIG ou GIS, tá? É SIG em português, sistemas de informações geográficas, e GIS, que seria Geographic Information System, tá? Que é em inglês. Aí, depois, você vai ter a aerofotogrametria, o sensoreamento remoto e o GPS, né? Que quer dizer o quê? Sistema de posicionamento global. Então, hoje, a gente vai ver rapidamente cada item desse, tá bom? Então, como eu falei, né? Existem vários autores que dão diferentes conceitos, significados para a geotecnologia, né? Então, esse autor aqui, o Florenzano, ele fala o quê? Que, ao retratar parte da superfície terrestre, é possível fazer a ligação entre o pontual, o local, o pontual, o local e o global. Isso daqui tem a ver com o que a gente já viu nas aulas passadas, que é a escala geográfica, né? Quanto maior a... Quanto mais você vai afastando, maior é a área que você vê, né? Então, maior é a área que você vê, porém, com menos detalhe, né? Menos detalhe você tem, porém, maior a área você vê. Quanto menor a área, né? Mais detalhe você vai ter, tá bom? Então, a geotecnologia, ela é muito usada para o pessoal do meio ambiente, tá? Ela é usada principalmente para a questão de monitoramento de queimadas, né? Na Mata Atlântica, e também combate a incêndio, né? Então, a partir das imagens de satélite, você consegue ver em tempo real como que está progredindo o avanço do desmatamento ou um eventual incêndio na floresta, tá? E também é muito útil para você verificar também como que estão os reservatórios, os corpos hídricos. Ou seja, se você pegar uma imagem, por exemplo, aqui em São Paulo de julho, que é época de seca, né? Você vai ver que as represas vão estar em um nível mais baixo. Por quê? Porque é época que não chove. Se você pegar esse mesmo local para uma foto de janeiro ou dezembro, você vai ver que a represa vai ter um nível maior de água, né? A área de... A gente chama de espelho de água. O espelho de água vai estar maior. Por quê? Por causa da chuva, tá? Então, existem várias aplicações para a geotecnologia. Então, você também pode, a partir das imagens, estudar a temperatura, tanto a temperatura atmosférica do ar, quanto a temperatura terrestre, tá? É possível você prever a temperatura da superfície. A gente sabe que quanto mais impermeabilizado é o solo, mais quente é a gente acer, né? Porque, não sei se vocês já viram falar do termo ilhas de calor, né? O que são as ilhas de calor? São locais que são completamente asfaltados, né? E aí, dentro dessa região, é muito quente. E, quando você sai dessa ilha, a temperatura diminui intensamente, cerca de 5 a 10 graus, né? Quanto mais vegetação você tem, menor a temperatura, tá? Então, além disso, onde a geotecnologia pode ser usada também? Ela pode ser usada, ela pode ser usada, por exemplo, também em trabalhos de proteção e restauração ambiental. Imagina, por exemplo, que você tem uma área e você vai fazer o reforestamento dessa área com o eucalipto, por exemplo. então você pode fazer um mapa a plantação da muda, né? Da semente de cada árvore que vai ser plantada lá. E também existem vários projetos que você pode trabalhar também, por exemplo, como qualidade da água, declividade, as curvas de nível, né? Então, as geotecnologias, o objetivo final delas é o que? É a produção de mapas, só que são mapas digitais, né? Para auxiliar na tomada de decisão, né? Os mapas nada mais são do que elementos para as tomadas de decisão, né? O mapa, por si só, ele não quer dizer nada. Ele vai servir como base, como subsídio, como técnico, gestor e meio ambiente, tomar as decisões baseadas na sua percepção, tá? E aí a gente vai entrar também, né? O primeiro item da geotecnologia é o sensoriamento remoto, né? Por que esse nome, sensoriamento? Sensoriamento tem a ver com sensor, tá? Pode ser, por exemplo, uma câmera ou um sensor de um satélite. E remoto é porque é a distância, né? Mesma ideia de controle remoto. Você controla a televisão remotamente, por distância. Então, sensoriamento remoto é o quê? Você consegue analisar uma imagem sem você estar no local, né? Ou seja, você faz um acompanhamento à distância, né? Um sensoramento remoto, tá? Então, o sensoramento remoto, ele é um conjunto de sensores e radares acoplados a aeronaves ou satélites, tá? E esses satélites ou aeronaves, né? Ou aviões, eles vão fazer registro de várias imagens da Terra. E essas imagens você vai ter o que a gente chama de série temporal. Ou seja, você vai ter um conjunto de imagens ao longo do ano que vai registrar cada superfície da região em determinado período. Por exemplo, janeiro, fevereiro, ou, por exemplo, dia 1 de janeiro, 7 de janeiro. Existem vários satélites na Terra. E cada satélite tem uma órbita, né? Específica. O satélite mais famoso que existe, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. O satélite mais famoso é esse aqui, ó. É chamado de Landsat, tá? Ele é da NASA e ele é, atualmente, ele tá na família 8, tá? Que é o Landsat 8. Então, o Landsat, ele consegue captar, capturar todo o planeta Terra. E ele tem uma órbita e ele passa no mesmo local a cada 7 dias, tá? Então, todo dia da semana ele vai passar no mesmo local, tá? E aí você consegue, pela internet, baixar as imagens do Landsat, tá? Se a gente ver aqui, ó, o Landsat, ele existe, ele é muito antigo, tá? Ele foi criado na época da Guerra Fria, né? Que era aquela disputa tecnológica entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Pra ver quem que era o primeiro país a chegar na Lua. Então, esse salto tecnológico fez a produção de muitos satélites na época, né? Então, o Landsat nasceu nessa época, na década de 70. E o objetivo dele, na verdade, inicialmente, como GPS, era fazer, era militar, né? Era fazer espionagem no país inimigo, né? Que no caso seria a Rússia ou os Estados Unidos, né? Vice-versa. Então, o Landsat, ele foi lançado em 75 e aí, ao longo dos anos, ele foi lançado e lançado diferente, ó. O Landsat 1 foi lançado em 72 e 78, o Landsat 2 na década de 80 e foi indo, né? Atualmente, nós temos o quê? A gente tem o Landsat 8, o mais atual, que ele foi lançado em maio de 2013. Ele está até hoje rodando na Terra, tá? Se vocês entrarem nesse site aqui, ó, Airfax Explorer, esse aqui é um site da NASA e a partir desse site a gente consegue baixar várias imagens de satélite do mundo inteiro, tá? Então, aqui eu vou fazer o login, só para vocês terem mais ideia. Você faz um cadastro, tá? E aqui, ó, você pode fazer o quê? Você pode pesquisar, tá vendo aqui, ó, é para o mundo inteiro, tá? Então, aqui, ó, você pode fazer o quê? Você pode pesquisar o local que você quer. Então, por exemplo, eu quero achar, eu quero procurar um lugar, por exemplo, chamado, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, ó, Feature, aqui, ó, eu quero colocar, por exemplo, aqui, São Paulo, por exemplo, tá? Ó, eu clico aqui, ele fez um marcador aqui. ele dá as coordenadas, e aqui eu posso escolher a série temporal, né, o período. Então, imagina, por exemplo, que eu quero pegar uma imagem de satélite lá de 1990, tá? 1990, você vem aqui, ó, 1990, tá? Até, eu vou colocar aqui, ó, 1 de janeiro, tá? 1 de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 1990, tá? E aqui, olha que interessante, ó, eu posso escolher os satélites que eu quero, né, então existem vários satélites do mundo inteiro, né, então aqui, ó, o principal é o Landsat, tá vendo aqui, ó, o Landsat, ó, tá vendo aqui, ó, então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o Landsat aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e aí eu vou habilitar todos, tá? Ó, Landsat 1 a 5, e aí, ó, existem outros satélites, mas como eu falei, o Landsat é o principal, tá? Aí eu venho aqui, ó, no search, uma coisa interessante, quando você vai baixar uma imagem de satélite, existem nuvens, né, as nuvens, que é o que a gente chama de cloud, né, então é bom você deixar a porcentagem mínima de nuvens para não atrapalhar, para a imagem não ficar poluída, tá? Porque não é interessante ter nuvens, então eu sempre coloco menos que 10%, tá? Aqui, ó, aí eu dou um result, vamos ver se vai achar alguma coisa, não achou nada, ó, não achou nada polando 7 e 8, né, vamos ver o polando 7 e 7, ó, não achou nada, 4 e 5, ó, ó, se eu clicar aqui, que interessante, essa aqui é uma imagem, né, para o estado de São Paulo na década de 90, tá vendo? Só que é claro, como eu falei, né, a escala é muito pequena, né, tá muito afastada, então eu só consigo ver vegetação, em azul, hidrografia, né, mar ou rio, e aqui em cinza seria as cidades, né, mancha urbana, e esse branco aqui seriam as nuvens, tá? Mas aqui eu posso, por exemplo, clica aqui, e aqui eu posso, eu tenho as informações, tá vendo aqui, ó, as informações técnicas da imagem, né, se eu clicar aqui nesse, nesse, nesse pezinho aqui, ó, ele dá um enquadramento da imagem, se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar para mim aqui, ó, uma, um preview da imagem, tá vendo, ó, tá vendo, um preview, ó, aí aqui, se eu clicar nesse botão aqui, ó, eu posso fazer o download, tá, ó, eu posso fazer o download dessa imagem, tá, é, eu vou fazer o download dessa imagem aqui, só para vocês, é, eu vou fazer o download dela, e depois eu vou, vou inserir no programa, tá, só para vocês verem, tá bom, lembra que eu tinha explicado para vocês na aula passada sobre a, tamanho do pixel da imagem, né, essa imagem aqui, cada pixel dessa imagem tem 90 metros, então, cada quadradinho da, de uma imagem lançante, equivale a 90 metros, tá, quando está baixando aqui, a gente vai continuar aqui, tá bom, tá, tá, o sensoramento remoto, ele vai registrar imagens da Terra, através de sensores acolpados em satélites artificiais, como por exemplo, o Landsat, né, e aí, o sensor, ele pode, ele pode ser, por dois tipos que a gente fala, né, sensor ativo, o que que é o sensor ativo? É aquele que tem uma, ele emite radiação, por fonte artificial, é se a gente tem uma bateria interna, e o passivo, que é o que? Que ele, ele emite radiação por fonte natural, por exemplo, o Sol, o Sol, é um sensor passivo, tá, aí você vai ter, em cada satélite, um radar, né, o radar, o que que é o radar? O radar, ele vai captar, é, energia, por ondas eletromagnéticas, né, então, essa imagem aqui do, do, do satélite, cadê aqui? Não tá baixando. Essa imagem aqui, ela vai, cada, ele vai baixar várias imagens, cada imagem, é, equivale, a um valor, de, de onda eletromagnética, tá, de energia, como é que funciona? Deixa eu explicar pra vocês. Uma imagem aqui. ó, como é que funciona aqui, ó, aqui, aqui, ó, aqui, ó, essa imagem, interessante, vamos ver se eu consigo, aumentar ela. Então, como é que funciona? Cada, cada objeto, né, aqui, ó, você tem um satélite aqui, né, aí você tem a fonte de energia do sol, aí o que acontece? O sensor, ele tá aqui, aí, o sol vai emitir uma energia, ou seja, ele vai, ele vai emitir uma energia incidente. Quando chega na superfície, essa energia, ela pode ser, ela pode ser, ela pode ser, refletida, ou ela pode ser absorvida, né, no momento que essa energia, ela é absorvida, ou refletida, o sensor bate uma foto, né, instantânea, e aí, ele registra, essa absorção, ou essa, reflexão de energia, né, então, o sol também emite ondas eletromagnéticas, e aí o radar aqui tá batendo várias fotos ao mesmo tempo, é como se você colocasse aquela opção de foto, várias fotos sequenciais no celular, né, aí ele vai registrando, tá, o que acontece? Ele registra essas fotos, né, ou seja, ele vai refletir, por exemplo, uma foto no instante, que aqui nessa praia, vamos supor que 40% da energia foi absorvida, e 60% foi, foi refletida, aí ele vai memorizar nisso, né, ele vai memorizar as fotos aqui no, no, na memória interna, aí o satélite vai mandar pra uma estação de recepção, que é da NASA, ou aqui no Brasil, que é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vai fazer o processamento dessa imagem, e vai disponibilizar nos sites pra você baixar, como esse daqui, tá, então, o processo é mais ou menos assim, tá, e como é que essa imagem, ela é, ela é simbolizada, ela é representada, né, ela é representada em tons de cinza, tá, deixa eu, deixa eu tentar baixar outra aqui pra vocês verem, ó, tá baixando aqui, essa imagem, ela vai ser representada em tons de cinza, tá, tom cinza, branco absoluto, é, a gente sabe que o branco, ele reflete, né, a energia, e o preto, ele absorve, por exemplo, se você sai no calor, com roupa escura, você vai, no verão, você vai sentir muito mais calor com uma roupa escura, do que com uma roupa branca, por quê? A roupa branca, ela reflete a energia, né, ela reflete o calor, a cor preta, ela absorve, então, o que acontece? Na imagem vai ser a mesma coisa, é uma imagem, numa imagem satélite, tons brancos, quer dizer que são, é energia refletida, tons pretos, é energias absorvidas, tá, e aí você vai ter os cinzas, né, os tons de cinza intermediários, tá, quando baixar aqui eu vou mostrar pra vocês depois, tá, e aí, como é que funciona? É, a imagem aqui de satélite, existe outra coisa também chamada, que é, quando você tem uma imagem de radar, né, o radar, como eu falei, ele vai fornecer pra gente várias imagens, e cada imagem vai ter uma faixa de onda eletromagnética, né, o que que é a faixa? É isso aqui, a faixa eletromagnética, é o que a gente chama de espectro eletromagnético, cada onda, cada onda, ela tem um comprimento, tá, e aí, esse comprimento da onda, vai variar, tá, o que que acontece? você vai ter o que a gente chama do, é, é, olho visível, que o olho visível são as cores, que a gente consegue enxergar, né, o olho humano dentro desse, dessa régua, desse intervalo, tá, então aqui, ó, pra ficar mais fácil, deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem, então, o sol tá emitindo toda hora uma onda eletromagnética, né, essa onda, ela vai ter um comprimento diferente, tá, e dependendo do comprimento dessa onda, a gente consegue enxergar com o olho humano, ou não, né, que é aqui no caso, tá demorando aqui pra abrir, ó, aqui, ó, deixa eu aumentar, ó, tá vendo aqui, ó, então, aqui, ó, você tem o comprimento da onda, né, então, por exemplo, o que que o olho humano consegue enxergar? O olho humano tá aqui, ó, pessoas, tá vendo aqui, ó, a gente consegue enxergar ondas que tem um comprimento entre mil metros, né, dez à terceira, mil metros, ou dez a menos dois, que seria 0,01, tá, então, na medida que o comprimento da onda vai ficando menor, né, e automaticamente a frequência vai aumentando, né, a frequência é a oscilação da onda, você vai ter nomes diferentes, né, então, você vai ter, por exemplo, o famoso infravermelho, o que que é o infravermelho? O infravermelho é um comprimento de onda de dez elevado a menos cinco, seria 0,000005 metros, tá, e aí você vai tendo aqui o comprimento das ondas, até chegar na menor, que seria o raio gama, né, e aí o que acontece, o satélite, né, o sensor do satélite, ele consegue captar, é, um comprimento de onda muito maior do que o nosso olho, tá, ele consegue captar, por exemplo, ondas de infravermelho, de ultravioleta, né, então, o sensor do satélite, ele tem aqui um, um, um intervalo bem maior, né, bem mais amplo do que o nosso, né, do que o nosso, o nosso olho, então, o que acontece, essa imagem que eu estou baixando aqui, você consegue ver coisas que com o olho humano você não conseguiria, né, por exemplo, você, vou dar um exemplo aqui, na época da segunda guerra, né, quando você tira uma imagem de infravermelho, o que acontecia? Os alemães, né, na segunda guerra, o que eles faziam? Eles pintavam a, eles tinham os bunkers, né, os bunkers eram o quê? Aquelas, aqueles abrigos subterrâneos, né, que os, que as frotas, que os soldados ficavam para atacar os inimigos, né, e aí eles cavavam lá embaixo da terra lá um buraco, eles concretavam e faziam um bunker, né, aí em cima eles pintavam de verde, né, para imitar a floresta, né, aí o que acontecia? Quando um avião lá, por exemplo, nos Estados Unidos lá, ele passava e tirava uma foto normal, convencional, né, quando eu falo normal, é uma foto que, que a onda seria do olho humano, na hora que ele tirava aquela foto, ele ia ver verde, né, ou seja, ele não ia conseguir distinguir, né, o que estava pintado do que era vegetação. Agora, quando você, quando os aviões passavam, tirava uma foto com, com o intervalo do infravermelho, na imagem, o que aparecia? Você ia vendo uma coisa mais ou menos assim, ó, vou desenhar só para vocês entenderem. Então, imagina aqui, ó, o avião passou, né, aí você tem aqui, por exemplo, você tem a floresta aqui, né, deixa eu só aumentar aqui, ó, você tinha a floresta aqui, pintada de verde, né, e aqui você tinha um bunker aqui, ó, tá, esse aqui era o bunker. Quando o avião convencional passava, o que que acontecia? Ele via a imagem assim, ó, tudo verde, né, tudo verde. Por quê? Porque era no espectro do olho humano. Agora, quando passava, tirava uma foto infravermelho, como que a foto representava, né, ela representava assim, ó, ela representava em vermelho o bunker, e em vermelho ela representava o bunker, e em verde a floresta. Então, a tropa, os Estados Unidos, né, eles conseguiam identificar onde estavam localizados os bunkers. Por quê? Porque no infravermelho, a vegetação absorvia a energia, e o bunker, que era metálico, ele refletia. Então, o que era refletido ficava em vermelho, o que era absorvido ficava em verde. Então, na foto infravermelho, eles conseguiam identificar essa diferença, tá? Então, por isso que começou a ser usado o infravermelho e outras ondas para poder estudar o ambiente, tá? E isso é chamado de censureamento remoto, tá? Então, aqui você tem o radar, né, aqui você vai ter o satélite, o satélite manda as imagens para o radar, e o radar processa as imagens, tá? Então, aqui algumas aplicações de censureamento remoto, né? Ele vai ser usado muito em, como eu falei, em áreas florestais, para você ver onde está tendo desmatamento, queimada de áreas, né? Na meteorologia, é muito usado para você identificar tempestade, furacão, tornados, né, maremotos. A NASA, ela usa muito os satélites, tanto aqui na Terra como em outros planetas, né, direto a gente vê aqui foi para Marte, foi para a Lua, né, registrando novos planetas no espaço sideral, né, e hoje, o censureamento remoto, para você trabalhar com mapa, ele é fundamental, né, por causa disso, para você poder fazer a interpretação da imagem, ele também é muito, as imagens aéreas são muito usadas para fazer o que a gente chama de mapeamento do uso e ocupação do solo, ou mapeamento e uso de ocupação da terra, né? Aquele mapa que eu mostrei para vocês de como que a região, né, o município, ele é, ele está ocupado, vegetação, pastagem, área urbana, área rural, indústria, né, você vai ter aquelas manchas e cada cor representa uma ocupação diferente, uma classe diferente, tá? Então, aqui a gente tem, ó, várias imagens, isso aqui a gente chama de imagem de satélite ou imagens orbitais, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, por exemplo, o que é em verde, aqui, isso aqui é uma imagem que a gente chama de falsa cor, que é o quê? É uma imagem de infravermelho, então, o infravermelho aqui, ó, ele identifica bem, né, o que é azul é o oceano e os rios, os rios, né, em roxo aqui são as áreas urbanas, né, as grandes cidades, as metrópoles, né, em preto aqui, ó, são águas, águas doces, de água doce e azul aqui que são águas salgadas, tá? O que você vai ter aqui também, verde é a vegetação, você pode ter aqui o verde mais claro que é a vegetação de arbusto, né, de grama e o verde mais escuro seriam as florestas, as matas, então, cada cor simboliza uma classe diferente. Aqui a gente tem aqui um furacão se formando, né, aqui a gente tem uma imagem de uma, de um, uma lagoa com água poluída, tá vendo aqui, ó, em cor cinza, né, com água poluída com esgoto, aqui a gente tem uma imagem nítida de uma ilha, né, toda urbanizada, né, tá vendo aqui, toda urbanizada, aqui a gente tem uma imagem padrão do planeta, né, não sei que continente é, a gente pode ver as nuvens, tá vendo a interferência das nuvens, e aqui, como eu falei, série histórica, aqui era uma represa como tinha água e depois passou 40 anos, o que aconteceu? Secou, né, a represa secou, toda a água que tinha nela foi evaporada, mas ficou só um vale, uma depressão, tá? E aí, alguma dúvida, pessoal, vocês têm, por enquanto? Ô professor, volta ali no slide anterior ali com as imagens. Peraí, deixa eu só aumentar o volume um pouco, peraí. Voltar aonde? Aqui? Aí, é, essa imagem da primeira fileira do meio, o que que era para ser isso? Isso aqui? É. Essa imagem aqui é uma imagem de satélite, só que, como eu falei, ela é uma imagem que está mostrando, ela é uma imagem infravermelha, aí ela foi, a gente chama de colorizada, ela foi trabalhada no programa, no software, para representar as classes da Terra, né, então, como eu falei, azul é o oceano, né, aqui são os rios chegando no mar, eu não sei que lugar é exatamente, em verde é vegetação, em rosa seriam as cidades, tá? E o que está esbranquiçado seriam as nuvens. Tá? Mas a imagem do lado é a imagem de satélite também, não é? Essa daqui, todas são. E por que parece meio que um rodamuinho, uma coisa assim? É que esse daqui é um tornado, furacão se formando. Ah, tá, legal. É o início de um furacão, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Quando você sai do nível de satélite, e você baixa um pouco, né, você está lá no satélite, lá... Professor? Oi? Se eu perguntasse se tinha alguma dúvida, eu tenho. Pode falar. No mesmo tempo que você está dando a aula, o aplicativo Hedge Store, né, que é o nome do aplicativo que o senhor mostrou na aula, é o... Na aula passada? Não, nessa aula, eu não vi como... Escreve direito, eu tenho... Ô, César, digita, o áudio está falhando. É, o áudio está cortando, está picotando, não estou entendendo o que está falando, César. Tá bem, peraí. Digita aí. Digita aí. Digita aí o que você quer falar. Bem, eu vou continuar então, tá? Ó, eu vou continuar isso. Então, aqui, ó, voltando. Quando você sai dos satélites que estão a 3, 4 mil quilômetros acima da superfície, né, e você chega bem mais próximo, no nível dos aviões, aí você não vai ter censuramento remoto, você vai ter o que a gente chama de aerofotogrametria. O que é isso? É quando você pega uma câmera e acopla no... no... na aeronave, no avião ou no helicóptero, né, e aí você vai tirando várias fotos da região, né, isso é chamado de aerofotogrametria, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Tá vendo aqui, ó, você vai ter, você vai ter aqui, ó, a aeronave, né, geralmente é um avião, hoje tem os drones também, né, os drones também, eles mudaram bastante a forma. você tinha aqui, você pode ter uma aeronave ou uma... um drone, vai ter uma câmera de altíssima resolução e aí a câmera vai saindo, batendo foto do lugar que você quer, né, só que quando tira a foto, o que que acontece, né, você vai ter aqui, ó, você tem que posicionar o ângulo da câmera, tá? E aí a câmera, ela vai fazer aquele... falei daquele mosaico, né, ela vai tirar várias fotos, só que tem um item muito importante que é o chamado do transpasse, né, o que que é o transpasse, ó, tá vendo aqui, ó, o avião tá nessa posição e ele tirou uma foto, aí depois ele vai tirar outra foto do mesmo local, só que o que que é o transpasse? É quando você vai... é como se você colocasse uma foto em cima da outra, né, você tem que ter uma área em comum que se repete pra você poder sobrepor uma imagem na outra, né, isso é chamado de transpasse, que seria isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o que que acontece? Você vai tirar uma foto e a beirada da foto ela tem que se repetir na outra beirada da outra foto pra você poder sobrepor uma imagem na outra, tá? Isso é chamado de transpasse ou sobreposição, tá? Você pode fazer por avião, que era como... até no final dos anos 90, e aí, no começo dos anos 2000, quando surgiram os drones, hoje eles são bem populares, o drone já vem com a câmera, tá? O serviço de aerofotogrametria, ele tá caindo em desuso, porque fica muito caro você alugar um avião e tirar foto de um local, compensa mais você pagar uma assinatura de um satélite mais próximo e você ter um acesso a uma biblioteca de imagens, né, não tá compensando você tirar foto por aerofotogrametria, fica muito caro, né, você tem que mobilizar uma equipe, alugar um piloto, né, alugar um engenheiro pra poder fazer o trabalho, então, acaba... não compensa. Compensa mais você fazer a assinatura de um satélite particular, né, e aí você ter acesso a imagens, mais imagens. Então, tá caindo em desuso a aerofotogrametria. Mas até no final dos anos 90 ela era muito usada, tá, quando não tinha acesso aos satélites. E aí o que acontece? Qual que é a grande vantagem de uma foto, né? Uma foto, uma foto trabalhada, ela é chamada de ortofoto. Tá vendo aqui, ó? Ortofoto. O que é uma ortofoto? Uma ortofoto é quando a imagem, ela tem, ela é retificada, ou seja, é você deixar ela a mais chapada possível, você tira o efeito de perspectiva nela. Por exemplo, você pegar uma imagem do Google, né, deixa eu ver, vou abrir, vou aqui, vou abrir o Google, por exemplo. Google Maps. O que é uma imagem, uma ortofoto, uma imagem ortoretificada? É uma imagem que ela foi, que ela foi corrigida a sensação de profundidade. Quer ver, ó? Por exemplo, no Google, quando você ver isso aqui, se você habilitar a imagem no Google, cadê aqui, ó? Aí você vai ter os prédios, né? Vamos ver aqui os prédios. Ó, o que acontece? Quando você tem um prédio muito alto, você consegue ver, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó? que eu consigo ver a face do prédio, né? Essa daqui é uma imagem que não está ortoretificada, não é uma ortofoto. Por quê? Se fosse uma ortofoto, ela seria trabalhada e eu não veria essa deformação, entendeu? Eu veria só o topo do prédio. Então, quando você faz o trabalho de retificar a imagem, ela é chamada de ortofoto ou a imagem ortoetificada, tá bom? Ou ortofoto, tá? É, ah, tá. Professor, o aplicativo que é preciso criar login, é, isso é o Earth Explorer, tá? Earth Explorer é um site da NASA que você faz um login, ele é inglês, e aí você consegue baixar as, as imagens de satélite, tá? Tem um vídeo, depois eu mostro pra vocês, tem um vídeo no YouTube que explica como que faz, tá bom? Pra você baixar, tá? Obrigado, então eu vou dizer que é esse mesmo, né, esse aplicativo, né? Isso mesmo, não é aplicativo, é um site, na verdade, né? É, é isso mesmo, ah, tá, obrigado, então. É isso mesmo, é Earth Explorer, tá? Ó, só pra vocês verem aqui, pessoal, quer ver, ó? Só pra vocês verem a diferença, ó. Essa aqui não tá muito boa. Ó, basicamente é isso, uma imagem normal, ela é cônica, tá vendo aqui, ó, você consegue ver a profundidade. A orto-retificada, ela é perpendicular, você não vê a profundidade do objeto, tá? Eu queria mostrar aqui, ó, ó, aqui, ó, do lado esquerdo, você tem aqui uma imagem que não é orto-retificada, você consegue ver as sombras, tá vendo aqui, ó, tem, ó, olha o prédio aqui, ó, tá vendo, olha a face do prédio aqui, ó, numa imagem orto-retificada, olha como o prédio fica, ele fica perpendicular, fica chapado, tá? Só que esse processo aqui é muito difícil de fazer, isso aqui encarece muito o serviço. Você só usa uma imagem orto-retificada quando você tá trabalhando numa escala muito grande, né? Agora, por exemplo, numa imagem, se você for trabalhar, por exemplo, um município, um estado, que o mal você consegue ver a rua, não tem necessidade de você fazer esse trabalho de orto-retificação, é desnecessário, tá? Depende da escala que você vai estar trabalhando. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Aqui a gente tem uma imagem de uma foto orto-retificada, tá vendo? A gente pode ver que as... você tem aqui as vegetações, só que você não consegue ver a sombra das árvores, tá vendo? Elas estão perpendiculares em relação ao eixo da câmera, tá vendo? Você fica o mais chapado possível. E aí depois a gente já viu, né? Então, a gente viu o sensoramento remoto, que são os satélites, a gente viu a aerofotogrametria, que são as aeronaves ou os drones, né? E agora a gente entra no famoso GPS, né? O que é o GPS? O GPS é uma sigla em inglês que significa Global Position System, né? Ou Sistema de Posicionamento Global, né? O que ele é? Ele é um aparelho que ele vai emitir sinais para os satélites e o satélite não é o satélite que tira foto, são outros satélites, são satélites que a gente chama de satélites geoespaciais, a função dele é fornecer a coordenada, né? Então, o GPS, seja no seu celular ou numa estação total ou num aparelho do carro, né? Ele vai ficar emitindo sinais para o satélite, um conjunto de satélites, e esses satélites vão ficar cruzando informação um com o outro, né? Que a gente chama de triangulação. E aí, essa triangulação, ela volta para você, que a gente chama de receptor, e aí informa para você a coordenada de onde você está, entendeu? Então, o GPS, ele é americano, tá? Existem outros GPS, tá? O GPS, o termo que a gente fala GPS, na verdade, o termo certo não é GPS, na verdade, o termo certo é GNSS. GPS é o nome da marca, né? Que é os Estados Unidos. Mas, por exemplo, você tem o GPS americano, só que você tem o GPS que seria o GPS russo, que é chamado de GLONASS, ou o europeu que é chamado de Galileu, tá? E tem o chinês que é chamado de Baidu, tá? Então, na verdade, o termo certo não é GPS, GPS é o norte-americano, tá? O termo certo é GNSS, tá? O termo certo se chama GNSS, tá? Aí, o GPS, ele é dos Estados Unidos, tá? E aí, então, o GPS, o sistema GPS, ele tem 24 satélites que ficam orbitando a Terra em posições diferentes, e o GPS, ele foi criado justamente na Segunda Guerra, que nem as imagens de satélite, com o objetivo da questão da Guerra Fria, né? Pra você poder, os Estados Unidos, monitorar a Rússia, o GPS, e a Rússia com GLONASS monitorar os Estados Unidos, tá? Aí, o que acontece? Aqui você tem vários tipos de GPS, aqui é um GPS de trilha, né? Esse aqui é um GPS de celular, né? Então, a foto é um pouco antiga, mas é de celular. Aí, você tem GPS de topografia também, tem vários modelos, tá? E aí, o GPS, como eu falei, o objetivo dele é obter as coordenadas, latitude, que seria o eixo Y, né? Longitude, que seria o eixo X, e altitude, que seria o que? A cota, né? Que seria o eixo Z, tá? Então, ele fala, o sistema GPS é composto por três partes, pelos satélites, como eu falei, são 24 satélites orbitando a Terra, eles estão em uma altura aproximada de 20 mil quilômetros em relação à superfície, tá? Aí, você vai ter uma rede de tratamento, que vai fazer o controle dos satélites, e o aparelho, que é o aparelho do usuário, que é chamado de receptor, né? Então, basicamente, como é que funciona, né? Você está aqui com o seu aparelho aqui, imagina que você tem um GPS automotivo, ele manda o sinal para o satélite, o satélite faz a triangulação, amarração, tem que ter pelo menos três, tá? Para mandar o sinal de volta para você com a coordenada, né? Tem que ter pelo menos três satélites. Quantos mais satélites, melhor, né? Mais precisa ficar a informação que volta para você. Mas, basicamente, é isso, você está aqui com o seu GPS, ele manda o sinal para o satélite, o satélite triangula, está vendo aqui, ele triangula, aí o que ele faz? Isso é muito rápido, em questão de nanosegundos. Ele manda, o que a gente fala, para a estação de tratamento, né? Tem uma antena, a estação processa, faz o cálculo da coordenada, manda de novo para o GPS, e o GPS manda de novo para você. Então, você manda o sinal para o satélite, o satélite manda o sinal para a antena, a antena manda o sinal para o computador para fazer o cálculo, aí rebate. Da central volta para a antena, da antena para o satélite e do satélite para você. Isso é questão de menos de um segundo, é muito rápido, é questão de milésimos, tá? Só que o que acontece, o GPS tem uma limitação, né? Existem vários preços de GPS. O GPS não funciona legal quando você tem áreas cobertas, então, por exemplo, se você colocar o GPS para ele na sua casa, ele vai ficar oscilando, né? Ele vai ficar difícil para localizar. Se você está em campo e você tem muito prédio em volta de você, ou, por exemplo, aquelas árvores que fecham a copa, né? Se você está lá na floresta, no meio do mato, você também pode ter dificuldade, porque a edificação ou a árvore, ela pode bloquear o sinal. Então, o sinal pode ficar mais lento ou sumir mesmo, você não pode ter sinal, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, onde você usa o GPS, né? Você usa para localizar alvos em guerra, mísseis teleguiados, Bombas teleguiadas, navegação aérea e marítima, né? Aviões e barcos. Você também usa o GPS para controlar a fertilidade do solo, na agricultura, para você ver qual que é a época do ano, a época do ano mais propícia para você plantar determinado tipo de planta. Você fazer o monitoramento de queimadas em florestas, né? Demarcar as fronteiras entre os estados, os países, para uso civil, né? Que é rastrear veículos, né? Planejar rotas, né? E aí, por último, a gente entra nos programas, né? Que eu já falei para vocês, que são os SIGs, né? O que quer dizer o SIG? Sistema de Informação Geográfica, são os softwares, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, que um SIG é a combinação de pessoas qualificadas, o técnico, os dados geográficos, o que que é os dados geográficos? As imagens, os vetores, né? As informações, e o software, e o computador. Tudo isso organizado para você gerar o quê? Para você gerar o mapa, né? O objetivo do SIG é sempre gerar o mapa digital, tá? Esse é o objetivo do SIG, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, que ele mostra o que é o SIG, né? O SIG, ele compõe cinco métodos. O técnico, que é o recurso humano, né? Vocês, a gente, o técnico, os dados, que seriam as imagens, as cartas feitas à mão, né? O método, que seria a análise, ou seja, qual tipo de mapa você vai criar, né? O mapa de calor, o mapa de cores, né? Dependendo do tipo de mapa, equipamento, que seria o computador, né? O hardware, e o software, que seria os programas computacionais. Então, são cinco elementos que formam o SIG, que é o sistema de informações geográficas, e também alguns autores chamam de geoprocessamento, tá? Geoprocessamento, tá? Tá? Só que o geoprocessamento, ele é mais ligado ao programa, tá? E ao método, tá? Então, na verdade, o geoprocessamento, ele está mais ligado ao tipo de programa, e ao método, tá? Aí, quando a gente entra com os dados, né? Isso é muito importante ficar bem claro para vocês, né? Quando você trabalha com, quando você vai criar um mapa, você tem dois tipos de dados, dados vetoriais, e dados matriciais, ou raster. Vamos lá. O que é um dado raster? Um dado raster é uma imagem. É um pixel, né? Quando você tem uma imagem, né? São os pixels. A gente chama de raster, tá? Imagem quer dizer também, raster quer dizer imagem, tá? Imagem, tá? É uma imagem. Tá? Agora, o que é um dado vetorial? Um dado vetorial é linha, né? O próprio nome diz, vetorial, vectorial é vetor, né? Então, o dado vetorial, ele sempre vai ser três tipos. Sempre. Ele pode ser um ponto, uma linha, ou o que? Um polígono, tá? Ó. Sempre alguma coisa. Então, por exemplo, um ponto pode representar, por exemplo, um posto de combustível. Uma linha pode representar, por exemplo, uma rodovia, ou a própria curva de nível, né? Ou um rio. E o polígono, ele pode representar, por exemplo, edificações, ou o limite de uma cidade, de uma cidade, tá? Então, sempre tem que ser desses três tipos, ou ponto, ou linha, ou polígono, tá? Então, ponto, linha, polígono e imagem, com esses quatro elementos, você monta o seu mapa, tá? Lembrando que a imagem, O menor tamanho da imagem é chamada de pixel, né? Que seria a célula, tá? Pixel. E aqui a gente tem alguns exemplos de mapas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapa mostrando os três elementos, ó. É só um mapa vetorial, né? Porque não tem imagem nesse mapa. Então, eu tenho aqui polígonos representando aqui, ó, o limite municipal, né? Região do Pantanal. Pontos representando, cada ponto representa uma cidade, tá? E aqui em linha, a gente representa o itinerário, o fluxo do transporte de gado, né? Então, quando você leva boi de uma cidade para outra, né? Então, ele está mostrando as setinhas aqui, ó, como que é o transporte de gado na região do Pantanal. Então, aqui a gente tem um polígono representando as cidades, né? Em verde, o Pantanal. Ponto, as fazendas ou os matadouros, né? E as linhas representam o fluxo, né? o movimento de um lugar para outro, né? É origem e destino, tá? Agora aqui, ó, a gente tem um mapa que é um mapa matricial, é o raster, por quê? É um mapa de declividade, né? Eu já mostrei esse mapa para vocês. É um mapa de declividade que ele mostra como que é a inclinação do terreno, né? Então, isso daqui são vários pixels, cada pixel forma uma corzinha, né? Então, aqui a gente tem os intervalos de declividade, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, amarelo é a cor predominante aqui, né? Então, amarelo quer dizer o quê? É uma declividade do tipo fortemente ondulado, que vai de 20% a 45%, né? Então, esse mapa aqui é um mapa de matricial, por quê? É uma imagem, é um rastre, tá? E aí, onde você vai buscar os dados, né? Os dados você busca, onde eu falei, lembra na aula passada, dos repositórios, né? A gente vai buscar onde as imagens? Em sites de órgãos públicos, né? Eu mostrei para vocês na aula passada o DataGel, né? Que é só do estado de São Paulo, né? Só que você vai ter também o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, ele seria equivalente à NASA, tá? Seria a NASA brasileira. Você pode também pegar no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, você pode pegar no CPRM, que o CPRM, ele é vinculado à USP, se eu não me engano, e ele, a parte dele é só sobre solos, tá? A gente, aquíferos, camadas roxosas, tudo que está abaixo do solo, tá? Então, é chamado de CPRM, Serviço Geológico do Brasil. E tem esse SIG aqui, na verdade, ele é para o Rio Grande do Sul, tá? É o Rio Grande do Sul. O Datagel, São Paulo, o SIG é para o Rio Grande do Sul, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem do INPE, né? Aqui, cada carta aqui representa um lugar do Brasil, né? Que você pode baixar. Aqui você tem esse que eu não conhecia, que é o Terra Brasilis, que é relacionado a toda a questão de desmatamento, né? Então, vamos entrar nesse Terra Brasilis para conhecer aqui rapidinho. Mapa de desmatamento, vamos lá. Ó, plataforma desenvolvida pelo INPE para organização e acesso de dados geográficos de monitoramento ambiental. Então, vamos ver aqui no mapa. Eu acho que é sobre corte, né? E desmatamento, né? Na Amazônia. Demora um pouco para carregar. Ó, então basicamente é isso, né? A gente, a gente, ó, a gente tem que ver a legenda, né? O que quer dizer cada, cada, cada legenda, mas eu acho que amarelo são as áreas desmatadas, né? Ah, tá, ó, é por cor, tá vendo? Cada cor é um ano que foi desmatado, né? Então, por exemplo, ó, em amarelo é o período inteiro, o desmatamento, de 88 até 2007, né? Não é que quer dizer que tudo foi desmatado ao mesmo tempo. Em algum momento, em algum período distinto, cada área foi cortada, né? Teve a sua vegetação cortada, tá? Mas é interessante, né? Então, esse Terra Brasília, se fala sobre desmatamento, tá? Beleza, só para a gente dar uma pincelada. Aí a gente tem o IBGE também, que é o IBGE, o IBGE tem esse carinha aqui, ó, o portal de mapas, tá? Você entra aqui no portal de mapas, do IBGE, ó, tá vendo aqui, portal de mapas, aqui você pode, você pode pesquisar o que que você quer, tá vendo? Então, por exemplo, você pode pesquisar por cartas e mapas, tá vendo aqui, ó, mapas estaduais, político, 2015, ó, mapa do estado de São Paulo, ele tá em formato de PDF, aí aqui ele mostra pra você o mapa, tá? Então, você pode pesquisar por, o IBGE tem uma infinidade de camadas, né? Tem vegetação, tem solo, tem fauna, flora, né? Tem parte social também, Comunidade, favela, e corpos, rios degradados, tem vários, vários temas, tá? Mas só pra vocês conhecerem, é o portal de mapas, tá? IBGE. Aí depois tem esse aqui, que é o CPRM, que ele fala sobre a parte de geologia, né? O solo, tá bom? E aí a gente entra, pra finalizar aqui a aula, a gente entra nos programas, né? Quais são os principais programas usados no mercado pra trabalhar com o SIG, né? Pra fazer mapas, né? Já fiz de antemão, os principais, tá? Os principais, ó. Já até mostrei pra vocês, o ArcGIS, e o QGIS. O ArcGIS, ele é, ele é pago, né? O ArcGIS é um pacote da empresa Esri, como tá falando aqui, ele é pago, tá? E aí você vai ter o QGIS, que ele é chamado de Quantum GIS, só que ele é, ele é gratuito, ele é um programa que a gente chama de software livre, ou seja, os próprios usuários vão contribuindo com o desenvolvimento do programa, né? Fornecendo melhorias, tá? Qual que é a vantagem do QGIS? O QGIS, ele tem os plugins, né? Então, por exemplo, um usuário que mande de programação, ele desenvolve um plugin, que é uma ferramenta específica, e ele compartilha essa ferramenta com a comunidade. Então, você tem, o QGIS, ele é muito mais robusto que o ArcGIS. O ArcGIS, ele é pago, ele é mais estável, né? Ou seja, ele trava menos, tá? Se você for trabalhar com dados muito grandes, é melhor você trabalhar com o ArcGIS, por quê? Porque a chance dele travar é menor. Já o QGIS, ele tem mais funções, ele é mais versátil, mas por ele ser gratuito, ele tem esse problema de travar. Então, se você rodar um mapa muito grande nele, né? Ele pode travar. Aí você pode perder o seu trabalho, tá? Esses são os principais. Aí tem esse daqui, que é chamado de Spring, né? Para quem não sabe, em inglês, Spring quer dizer primavera, tá? O Spring, ele é um programa feito pelo INPE, tá? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tem várias funções também, igual a função do QGIS e o ArcGIS. Ele é gratuito também, só que o pessoal não gosta de usar ele, porque ele tem uma interface muito ruim. Ele não é um programa intuitivo, assim, os botões, para você dar um comando nele é complicado, você tem que ficar caçando os botões. Ele não tem uma interface amigável. Ele tem uma interface um pouco antiga. Então, visualmente, ele não é legal de trabalhar. Então, o pessoal no mercado não costuma usar muito ele, tá? Mas ele é um software muito robusto. Ele faz várias, ele tem várias finalidades, tá? E a vantagem é que ele é em português, né? Aí você vai ter o AutoCAD Map, que é do AutoCAD, só que ele é mais a parte de desenho, para você desenhar as linhas, né? Ele não tem tanta função de processamento, tá? Ele é mais um programa para desenhar mesmo, e aí, para finalizar, onde a gente pode aplicar o SIG, né, na engenharia? Você pode aplicar para fazer o cadastro predial, ou seja, fazer o cadastro latifundiário, o cadastro rural das propriedades. Você pode fazer a regularização fundiária urbana, ou seja, imóveis que estão irregulares, você fazer a regularização desses imóveis. Cadastro de infraestrutura, quando eu falo em infraestrutura, é o que? Que é ponte, viaduto, túnel, barragem, obras de grande porte, tá? Planejamento urbano, ou seja, você fazer, atualizar o plano diretor da cidade, né? Cada 10 anos, a cidade tem que, por lei, atualizar o plano diretor, né? Fazer os zoneamentos, né? Também pode servir para a expansão de unidades habitacionais, ou seja, você identificar regiões onde podem ser construídas moradias populares, né? O SIG também é usado em projetos de barragem e estradas. Como já falei, monitoração ambiental, né? Fazer mapeamento de variáveis físicas, como o solo, indicador social, né? E, etc. E também, por fim, mapeamento de risco geológico, né? Quando eu falo risco geológico, áreas de inundação, áreas de deslizamento de terra, áreas que podem ter risco de erosão, né? Então, a gente fala de risco geológico, tá? E aqui a gente tem algumas imagens que eu recortei dos programas, né? Então, aqui é o mapa do Spring, aquele programa do INPE, e aqui ele está fazendo o zoneamento da cidade, que é um bairro de uma cidade, e aí cada cor é referente a um zoneamento. Eu não sei exatamente, mas, por exemplo, vermelho, área residencial, azul, área industrial, verde, parque, azul escuro, moradia popular, né? etc. Aqui, ó, esse aqui é um programa do ArcGIS, tá? E aqui foi feito o mapa do uso do solo. Então, como eu falei, cada cor representa uma classe de uso do solo, né? Então, aqui no exemplo, ó, azul é a lago e represa, amarelo, vegetação campestre, vegetação campestre é campo, é, arbusto, tá? Pastagem. Verde escuro, floresta, marrom, pinos e eucaliptos, áreas de reflorestamento. A gente sabe que as principais árvores para reflorestar é eucalipto ou pino, né? As mais fáceis. Aí você tem aqui, em vermelho, área urbana, construção civil, em cinza, áreas pavimentadas, né? As rodovias, e em marrom, vias não pavimentadas, né? As estradas de terra. Aí, em porcentagem, ocupação. Então, nesse mapa aqui do município de Cachofre, e da paulista, qual que é a classe predominante de uso, né? Vegetação campestre, né? Que seria o quê? Seria um campo, né? Pastagem. Aqui é uma imagem, é um mapa feito do QGIS com o Google Earth. Então, esse mapa aqui, ó, também é um mapa de uso do solo. Só que esse daqui foi feito por um autor, mapa A, e o mapa B foi feito por outro autor, do mesmo local. No mesmo local, cada autor fez um mapeamento diferente. E aí, se vocês verificarem aqui, ó, você vai ver que vai, as classes são as mesmas. Só que você vai ver que vai variar um pouco a porcentagem, né? Então, por exemplo, no mapa A, a pastagem deu 39,79%. No mapa B, que é o verde claro, deu quase 40%. Deu uma pequena variaçãozinha, tá? Tá bom? Aqui, ó, mapa de risco geológico, isso daqui é feito no QGIS. Então, isso daqui é um mapa de, é um mapa que mostra as áreas com risco de deslizamento de terra, né? Quando desbarranca. Então, as áreas verdes, áreas de baixo risco, ou seja, áreas planas, áreas próximas de rios, né? Onde chove pouco. risco médio, ou seja, áreas que ficariam no meio do morro e áreas em vermelho que seriam risco alto, o cara que mora lá no topo do morro, né? Então, isso daqui é chamado de mapa de risco geológico, tá? Aí, esse mapa aqui, ele foi jogado no QGIS, no Google Earth. Em vermelho, aqui você tem as regiões de alto risco de deslizamento. E aqui você tem uma imagem de área por baixo, né? Tá? E, para analisar, eu queria mostrar para vocês a cara dos programas, tá? Então, esse cara aqui, ó, é o ArcGIS, tá? Eu vou abrir aqui um... um programa qualquer só para vocês verem, tá? Ó, isso aqui é o ArcGIS. Ó, então aqui, por exemplo, é o mapa, tá vendo aqui? Aqui estão as camadas. Então, todas essas camadas aqui, ó, ó, cada camada representa uma coisa, ó. Esse BHRC é a bacia do gráfico do Rio Cotia. Então, é uma camada vetorial, é um polígono, é uma linha, né? Agora, por exemplo, ó, isso daqui, ó, é o uso de terra, tá vendo? É uma imagem, tá vendo aqui, ó? Cada imagem representa uma classe, né? Cada cor representa uma classe. Isso aqui é um raster, uma camada raster, por quê? É uma imagem, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, ó, MDHC, modelo digital de elevação, o que que é isso? É uma outra imagem, ele mostra a altitude. Cor branca, altitude mais alta, e cor cinza, altitude mais baixa. Posso mudar aqui também a cor, né? Ó, tá vendo? Agora fica melhor, ó. Azul, altitude baixa, vermelho, altitude alta, né? Declividade, ó. Mapa de declividade, que nem mostrei no PowerPoint, ó. Tá vendo? Verde, áreas planas. O verde equivaleria aqui à área do rio, né? As áreas de vase. E aqui você vai ter vermelho as áreas mais inclinadas, que é a cor vermelha, que seria inclinação de 75%. Tá? Então, isso daqui também é um raster, é uma imagem. Por quê? Representada pelos pixels. Se eu der um zoom aqui, ó, a imagem vai estourar. Quer ver? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu consigo ver cada quadradinho. Cada quadradinho tem um valor. Se eu pegar a imagem aqui, ó, ó, eu vou clicar no vermelho aqui, ó. Ó, o valor do pixel, 46, tá vendo aqui, ó? Quer dizer o quê? Que esse pixel aqui, 52. Ele tem um valor de 52, uma declividade de 52%. Então, tá na cor vermelha, 52 fica entre 45 e 75. Ó, vou habilitar aqui o mapa de curva de nível, né? Ó. Tá vendo os pixels dele? Ó. Peraí, deixa eu jogar aqui. Ó. Se eu der um zoom, eu consigo ver os pixels, ó. Ó, os quadradinhos, tá vendo? Ó. Cada quadradinho tem um valor. Se eu pegar aqui, ó, clicar nesse quadradinho, ó, altitude desse quadradinho, ó, 818 metros, tá vendo? Aqui, ó. Então, cada vez que eu clico, ele me dá um valor de altitude diferente, tá? Ó, 805. Tá? Então, isso daqui é uma imagem, tá? É um raster. Isso daqui, ó, é um vetor, é uma linha. Por quê? Eu poderia mudar a cor dele, né? Por exemplo, eu poderia deixar rosa, né? Ou poderia deixar em azul, tá vendo? Isso daqui é o quê? É a... É um polígono, é um vetor, tá? Aí, na próxima aula, eu mostro pra vocês os outros programas. Esse daqui é o... É o ArcGIS, tá? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Não, nenhuma. Nenhuma? Beleza, então, pessoal. Então, eu vou... Só vou baixar aqui a... A lista. Peraí, não tá vendo por quê? Vou bater um print aqui, peraí. Pronto. Então, beleza, pessoal. A gente volta, então, semana que vem, tá bom? Eu vou editar o vídeo, depois eu posso falar no YouTube pra vocês... Pra vocês verem de novo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Ok.